Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em cor e se desfaz, se escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo o céu acendeu, você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo Aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo E veio aquele beijo Que todas as canções tem pra contar Obrigado.